Vão entender esse simulado? Indicador que faz análise, risco e retorno de ativos, utilizando o desvio padrão como base de cálculo. Mas antes de eu comentar, deixa eu pedir três coisinhas para você. Primeiro, coloca a tua resposta nos comentários. Segundo, já segue, aproveita e segue o nosso canal. E terceiro, se quiser mais simulado comentado sobre esse módulo, com questões que vão aparecer na sua prova, clica no link que aparece na descrição, acesso ao YouTube da Gama de Ensino. Então diz assim, índice Sharp, letra A, coeficiente, beta, letra B, variança, letra C, ou letra D, índice Treino. Um detalhe, os indicadores que fazem essa avaliação risco e retorno para definir o melhor ativo, ou vai ser o índice Sharp, ou vai ser o índice Treino. Então a gente corta metade, já cortamos duas. Mas como é que eu sei? Índice Sharp ou índice Treino? O Treino utiliza o beta como base de cálculo. O Sharp utiliza o desvio padrão como base de cálculo. Inclusive, que é uma sete, pensa assim, Sharp mais desvio padrão, chapadão, chapadão. Lembrei, o índice Sharp utiliza o desvio padrão como base de cálculo para apontar o melhor ativo na análise risco e retorno. Gosta dessa? Um abraço, te vejo na próxima.